Tudo bom, pessoal? Muita gente me perguntou sobre essa questão. Vou tentar responder aqui pra vocês e explicar de uma forma mais simples pra vocês entenderem como está essa questão do TikTok. Muita gente quer saber por que os Estados Unidos baniram o TikTok, entre aspas, qual é o reflexo disso, qual é a causa disso, qual é o propósito disso. Vou trazer isso aqui pra vocês. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Tudo que a gente vê na mídia, e ultimamente eu tenho questionado muito esse tipo de coisa, o que a gente vê na mídia é o que a mídia quer mostrar pra gente, do jeito que ela quer mostrar pra gente, com aquele holofote piscando o que ela quer mostrar pra gente. Quer dizer que aquilo ali é realidade? Não é. Então vamos com calma pra gente entender. A história do TikTok é o seguinte. Houve uma proposta, houve um projeto que foi colocado junto com outro projeto, inclusive com relação a essa aprovação de auxílio pra Ucrânia e pra Israel. Muitos, muitos congressistas fizeram ali um lobby pra que isso fosse aprovado tudo no mesmo momento, dentro de uma mesma estrutura, no mesmo timeline. Então, enfim, qual era o grande problema? O TikTok, ele é... quem é o detentor dele, né? É uma empresa chinesa, e a gente sabe a força que o governo chinês, o governo comunista chinês, tem sobre as empresas chinesas. Sejam elas estatais, sejam elas privadas, sejam elas público e privada, enfim. Seja o que for, a gente sabe como funcionam as coisas por lá. E o TikTok, assim como qualquer outra rede social, tá? Então, aqui a gente vai tentar falar muito transparente, então sem hipocrisia. Qualquer outra rede social, ela pede uma série de acessos, principalmente nos nossos telefones. Então, YouTube, Instagram, Facebook, qualquer um deles ali, o ex-Twitter, né? Que é o ex agora. Todos eles vão pedir ali alguns acessos ao seu telefone. A câmera, ao microfone, ao seu comportamento no geral. Ele vai ter acesso a esse tipo de coisa. E qual é o intuito disso? O Instagram ser gratuito? O Facebook ser gratuito? Sei lá, o que for ali ser gratuito. Qual é o intuito disso? É vender para as empresas e para os comércios as informações de perfil de cada um dos seus usuários. Ou seja, ele oferece gratuitamente para a gente em troca de algo que é muito valioso, que é a nossa informação. Que tipo de roupa que eu uso? Que tipo de caneta eu compro? Que tipo de mercado eu utilizo? Quais são os lugares que eu frequento? Qual é o padrão de vida que eu levo? Todas essas informações, elas ficam contidas nos bancos de dados dessas redes sociais, tá? Então, na verdade, essas redes sociais são nada mais, nada menos do que a isca para fisgar você. Para que você dê a eles a informação que eles vão usar para vender por milhões para essas empresas que trabalham com marketing. E vão fazer um marketing direcionado. Vão vender o produto que você quer. Qual é o grande ponto disso? Na China, a gente tem aí, e esse foi um dos grandes argumentos, a China, o governo chinês proíbe que o TikTok, ele publique dentro da China as mesmas grades de rolamento para débeis mentais que ele publica para o resto do mundo. Ou seja, na China, o TikTok, ele funciona muito mais com o propósito educacional, postando coisas educacionais e que obviamente são de interesse do governo e do desenvolvimento da população, principalmente das crianças e dos jovens. E no resto do mundo ele trabalha com as pessoas como se elas fossem retardadas, fazendo dancinhas, postando coisas idiotas, fazendo coisas de piadas. Ou seja, enquanto você direciona, e essa é uma atitude genial da China, tá? É uma estratégia de guerra mesmo, genial da China. Você vai emburrecendo o resto do mundo enquanto você vai fortalecendo a educação dos seus cidadãos. Mas isso, obviamente, é péssimo para outros países, né? E os outros países começam a se questionar. Pô, peraí, mas além das pessoas estarem dando gratuitamente todas as informações, não só de localização, de mercado, de consumo, de comportamentos para eles, para os chineses, poderem vender os produtos deles aqui dentro, o que é péssimo para o nosso mercado, nós estamos dando para eles, inclusive, informações de comportamento dos nossos cidadãos que isso é péssimo numa eventual questão de conflito, né? Então, por exemplo, eles vão saber onde mora um, sei lá, um general do exército, através do TikTok do filho desse general do exército, né? Então, ele consegue ter ali a localização de onde está aquele determinado celular e ele consegue ter informações ali que tratam, inclusive, de segurança nacional, não só da questão comercial. Então, esse foi um argumento em cima da história do TikTok. Por quê? Porque a China fala, não, nós temos diversas malhas de proteção aqui, diversos itens e filtros de segurança dentro do TikTok. Sim, tem, mas se o governo tem acesso a isso e eles têm acesso a tudo, ele também tem acesso a esse tipo de informação. Então, os Estados Unidos disse, nós não queremos e outros países também já baniram o TikTok. E qual que é a grande sacada? Não, não foi proibido aqui o TikTok. As crianças continuam usando, um monte de gente continua usando o TikTok aqui nos Estados Unidos. O Congresso deu um ano para que o TikTok achasse uma empresa americana, com capital americano, sob responsabilidade de um cidadão americano, para que ele pudesse, ele sim, adquirir os direitos de uso do TikTok dentro dos Estados Unidos, mesmo replicando para a plataforma mãe aí, que seja chinesa ou o que for. Mas os dados que saem dessa coleta, elas são primeiro filtrados dentro dos Estados Unidos, para depois serem remetidos para outros países, eventualmente, que tiverem algum tipo de interesse. Mas o interesse principal e o acionista principal, o dono dessa empresa, seria um americano. Então, a história não é bem assim do jeito que as pessoas estão falando. Não, o Congresso simplesmente proibiu o TikTok porque isso é uma tirania. Não, não foi nada disso. Não proibiu nada. Ainda deram um ano para que eles pudessem aí se ajustar nessa questão e vender essa administração, essa propriedade, o direito disso, o direito de uso disso, para uma empresa americana que eventualmente se interessasse na utilização disso. Eu tenho certeza absoluta que várias empresas americanas vão se interessar por isso. Principalmente pela questão do tipo de marketing, o tipo de produto que eles podem vender ali dentro. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar. Então, não, eu não acredito que vai acabar o TikTok na galáxia porque os Estados Unidos deu a eles um ano para que eles transferissem a gestão desse mercado americano para uma empresa ou para um cidadão americano. Entenderam? Então, fica esclarecido isso para vocês. Cuidado com as mídias que muitas vezes elas acabam deturpando. Ou elas deturpam não intencionalmente, ou elas deturpam intencionalmente e trazem informações que nem sempre são aquilo que realmente devem acontecer. Eu sou contra o TikTok. Eu acho que aquilo ali só emburrece as pessoas. Eu, particularmente, tenho me tornado cada dia mais contra algumas redes sociais. Eu acho que aquelas que você fica passando ali o scroll só para ver fotografia dos outros e falar besteira e fazer videozinhos falando besteira. Aquilo ali só emburrece o ser humano. Porque você está usando aquele tempo, às vezes minutos, horas, e o tempo que você perde olhando aquele monte de porcaria ali que não tem o menor sentido, você acaba deixando de prestar atenção em alguma coisa importante da sua vida, seja o seu filho, seja a sua casa, seja o seu marido, seu esposo, o que for. Você fica ali naquele negócio como se estivesse hipnotizado naquela porcaria. Então, eu, particularmente, não acho aquilo ali grandes coisas, não acho aquilo legal. Eu ficaria muito feliz se esse tipo de coisa fosse banida do mundo e realmente tivessem coisas educacionais ali que pudessem fazer as nossas próximas gerações virem com um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de conhecimento sobre como as coisas funcionam. Mas também não é algo tão absurdo a ponto de imaginar que aquilo ali vai ser banido simplesmente porque o Congresso americano não quer que os chineses tenham o controle sobre esse tipo de plataforma. Não é bem assim. Trata-se de segurança nacional, trata-se de proteção ao mercado nacional. Então, eu acredito que eles fizeram de uma forma certa. Sim. Grande abraço a todos. Deixem sua opinião aqui embaixo. É sempre importante para a gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.